CQCS Boa Nova. Mudança para melhor. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do CQCS Boa Nova, o programa que anuncia as boas novas do mercado de seguros. Eu sou Italo Menezes, jornalista do CQCS, e hoje vou bater um papo com o Filipe Farage, novo diretor jurídico e ASG da AXA no Brasil. Olá, Filipe. Como vai? Olá, Ítalo. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso, Filipe. Filipe, como você se sente em assumir este novo cargo na AXA? Ítalo, estou muito feliz com a oportunidade e o convite feito pelo Alexandre Campos, nosso vice-presidente, para assumir a cadeira não só de diretoria jurídica, mas também de ASG no Brasil. Eu já estou na companhia há três anos e, durante esse período, eu já venho exercendo temas, afetos à cadeira ASG como governança, mas agora a barra sobe. Agora a gente tem também o foco e a meta de dar um olhar para o negócio de uma forma mais sustentável. Perfeito. O que a AXA pode esperar do Filipe Farage? Bom, Ítalo, sem dúvida nenhuma, a AXA pode esperar o mesmo profissionalismo, o mesmo compromisso e a mesma qualidade nas entregas que já foram feitas. Mas agora também com foco mais no negócio para que a gente possa desenvolver uma agenda com produtos e soluções sustentáveis não só para a companhia, mas também para o mercado de seguros brasileiro. Filipe, você cuidará de ASG, mas essa é uma área nova para você. Qual a sua visão sobre o tema? Bom, Ítalo, apesar de ser novo na posição, eu não sei se eu posso dizer que eu sou novo na função. Como eu estou há três anos na companhia, já na área jurídica, o tema governança já era algo que eu exercia há mais tempo na cadeira. E agora, durante esse período, inclusive, Ítalo, é importante ressaltar que eu já conversava com temas de ASG, como, por exemplo, pautas sociais. Eu tive a oportunidade de desenvolver no jurídico um belíssimo projeto, que eu tenho muito orgulho, que é a tradução das nossas condições gerais, das nossas apólices, usando a técnica do legal design. Com essa técnica, a gente foi capaz de trazer um produto muito mais inclusivo, sem jargões técnicos, sem termos securitários ou jurídicos, de modo a promover a inclusão da sociedade e das pessoas ao universo do seguro, que é um tema que, eminentemente, é um tema bastante técnico. Felipe, nesse momento, eu te convido a deixar uma mensagem para todo o mercado de seguros. Obrigado, Ítalo. Aqui na AXA, a gente tem o propósito de segurar aquilo que realmente importa. E temos um time completamente engajado e que trabalha com propósito. Portanto, convido a todos a conhecer mais os nossos produtos e contar conosco na solução do dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Sucesso na sua nova trajetória. Obrigado, Ítalo. Esse foi Felipe Farage, novo diretor jurídico e ASG da AXA no Brasil, em mais uma edição do CQCS Boa Nova. Até a próxima. CQCS Boa Nova. Mudança para melhor. Música По 1 Música